A Universidade Federal da Bahia e Sem Teto brigam na justiça pela posse de imóvel na rua Carlos Gomes. Contrabandistas são surpreendidos pela Polícia Federal no município de Cândido Sales. Velejador brasileiro completa a travessia França-Brasil em 33 dias de viagem. Essas e outras informações você confere às seis e meia da noite no TVE Notícias. Até já! É possível dedicar-se a uma boa causa? É possível percorrer grandes distâncias pela saúde de uma criança? É possível viajar a outro lado do mundo para ajudar a erradicar a polio? Pois foi possível para um rotariano. Nós nos dedicamos a vacinar as crianças e erradicar a polio até 2005. É possível melhorar o mundo? Rotary. Ajude a acabar com a polio. Cultura. Respeito por você. Qualidade em primeiro lugar. As obras sociais Irmã Dulce atendem quase um milhão e meio de pessoas por ano. São 1.021 leitos, 2.500 consultas por dia, 1.200 cirurgias e 60 mil exames por mês. Nenhuma outra instituição social atende tantas pessoas na Bahia gratuitamente. É exatamente por isso que precisamos tanto da sua doação. Ligue 0800-284-5284 e faça a sua parte. Apoio TVE Ei! Oi! Você não está sentindo nada? Estou te cutucando faz um tempão. Olha lá, já veio. Desculpa, mas eu não senti nada, não. Manchas dormentes na pele podem ser sinal de ranceníase. A ranceníase tem cura e os remédios são de graça em qualquer posto de saúde. Procure um posto de saúde ou ligue para o Teleransen. 0800-26-2001 Na TVE, as belezas naturais e a alegria da gente nas várias regiões da Bahia. Neste domingo, documentário inédito. Paraguaçu, o rio que passa na história da Bahia. O Paraguaçu é um rio genuinamente baiano. Nasce na Chapada de Amantina, corta o sertão e o recôncavo e deságua na Bahia de todos os santos. O documentário Paraguaçu, o rio que passa na história da Bahia. É uma viagem através das paisagens e da história do Estado, marcadas pelas águas do rio Paraguaçu. Documentário inédito. Paraguaçu, o rio que passa na história da Bahia. Neste domingo, às sete da noite. TVE, televisão da Bahia feita para você.